Deus não está no altar de ar, Deus não está no altar de ver Porque Deus não está fora, Ele está dentro de você Somente o homem acredita no pecado, somente o ser humano julga Somente o homem acredita no certo e errado, somente o ser humano quer pôr a culpa Somente o homem cria um Deus pequeno e mimado, um Deus mesquinho e não fraterno Um Deus de sódio e você não, e Deus atrou e a igreja vai logo te mandando pro inferno Um Deus carente, um Deus ausente, um Deus descrente, segregador Um Deus que traz a dor, manipula a dor, mas na propaganda eles juram é amor Mas que Deus é esse homem Somente o homem acredita no pecado, somente o ser humano julga Somente o homem acredita no certo e errado Somente o ser humano que é pura culpa Somente o homem que é um Deus pequeno, mimado, mesquinho e não fraterno O Deus é só de você não, idolatralo e da igreja já vai logo te mandar pro inferno Um Deus carente, um Deus ausente, um Deus descrente, segregador Um Deus que presta dor, manipula dor Mas da propaganda eles juram é a mão Mas que Deus é esse homem, mas que Deus é esse homem Um Deus baseado no ego do homem, um Deus baseado na falha do homem Um Deus baseado no defeito do homem, mas se homem é Deus, então Deus é homem Não, eu não posso acreditar nesse Deus que você me ensinou Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Não, eu não vou mais comprar esse Deus, que separa o amor Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Pai nosso que estás aqui, significado sejam todos os nomes Deus é o universo, ele é infinito Deus é o amor Deus é o amor Eu sou o amor também Deus é todo o mundo Deus é o amor Deus é o amor